Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não sei se puder falar comigo. Você não sabe de mim como um filme. Porque... Eu não sei se needed por isso. Eu escutei com gente e eu os falei. mas eu não sei que eu estou vendo. Eu estou aqui no seu mundo. Eu não sei se quê? Você pode me escrever porque é tudo certo. Eu não sei se não vou vender, que é isso. Eu não sei. Mas nunca falassei e ele era peinado. O que você tem que fazer, é que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, 7. 8. 21. 22. 23. 22. O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí Então aqui ela imagina ele seria uma espécie deуляр 하나�, ela faznya a situação e faz a worse. Ela até existe outra Lawaussionária. Agora você pode falar desse jeito na sua vida, ela diz que você não disse que ele não anymore, Já o meu filho não tem uma olhada, não tem o que você não tem. O que você não sabe? O que você faz, na Nigeria, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu não tenho que se tornar mais diferente. Eu não tenho que se tornar mais diferente. Então, vamos lá, vamos lá. e a fãs compara Você não pode fazer um trabalho de uma espécie de vida E quando você poderá-lo Você poderá-lo A bíblia Para a família Talvez a família Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Eu sou Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja néha é possível e o da aonde e o da o da o da o da especialmente quando e o da é o da aonde e o da aonde e o da o du difficulty seca 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 e o da o 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 Muito obrigado. O que você não tem? Então, vamos lá, vamos lá. a apó første o que uma chapeça ou não ag았는데 não alcusei sorcer não alcusei e esses seus mostrados que elesacja podem te sentir E quando você gosta deतe ele, ele sempre pensa se eu nãomacos dizer. E quando você fala where? E quando você fala que você ja tia. Você que te alfa parece que você já tia. Agora porque você sai o amor de Deus, você não se sente muito. alcool gibto colom oi e-mail oi oi e-mail oi 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 e-mail deia e-mail deia e-mail estia ir-mail este e-mail oi e-mail oi e-mail é cheio lija porque é oi a-mail e-mail e-mail da e-mail – Se tornou o solfíde em que nós vamos fazer umheiro. Se fala, o pessoal, a gente conversa, mas vamos ofrendos, porque não é que nada há uma economia. Não, mas... Ninguém vai de um Renato para atêca, uma grande Generation do mundo que está a em portão. Ninguém vai de um sistema para atêca. Ninguém vai de um sistema para atêca bem. Ninguém vai de bem. Ninguém vai de um problema. Sim. Então o pessoal tem um especial associado, que vai ser uma DJ que vai ser muito bonita. Eles estão aqui batendo, não gostando de gostar. Não quero dizer que você não se faz, não quero dizer que você não quer. Olha se você não quer dizer, mas o pessoal tem uma revista para o que tem, não é, não não o que vai ser. É uma pessoa que não é? Sim. É um mundo que é. E ele não pode gostar de você, porque ele não vai gostar de honrar em glória. Mas se eu tiver um homem para não ser o homem, ele não pode ser o homem, ele não pode ser exorcionado, ele não pode ser exorcionado. Então, se você falar que ele quer dizer, ele vai ser um maluco ou maluco, cinco que ela vai ficar com medo dela, do que ela estiver morrida com você, Mas você viu como levantar ela, não foi abusada. não foi abusada, estava abusada, cresceu mesmo a erlebt. Meu nome é a igreja ou agridia. Ele disse que ele te recebeu até. Mas na minha sexta é você tuar ou você me? Eu vou te fronchar uma έχeter, Quero aprender em mãos kommer a fazer conversation da vida, Mas se sentir com le design te piony puro não. Mas não teria esos problemas, On vocêech зал e faze isso e faze isso. Não fazê-los agora. Mas não fazemos vários problemas diários. Uma segunda, uma outra coisa no chave é a gente, mas tem um problema grande, eu vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso, não vou fazer isso, mas por isso não vou fazer isso, mas eu já não vou fazer isso, porque eu desejo que você esteja, não vou fazer isso. para a sua vida. Eu sei que com a gente que esqueçam eu. Eu sei que ele não sabe a gente com a gente aqui. Mas ele não sabe a gente aqui. O que é que é isso, a gente tem que ser assistindo. É as pessoas que não têm que para conseguir. A gente não sabe o que é isso, mas não sabe o que é isso. Não, 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 não. Eu não entendi, eu não entendi. O que você quer dizer? todos os removeres, como ossogenos e outras coisas que usam o leves para ter batas, ou usam o gliss, ou usam o opo, o pilaco leves, o resto de eles, mas os outros não se acham. O resto de eles não se acham que eles não se acham. Eles não estão ligados. A gente é meio indignível, o melhor demônio falhar é o contrário, mas conhece no seu nome, a gente tem que clara e lhe mais creamos muito, e a gente não consegue fazer isso mesmo. E a gente não consegue fazer isso. Assim, a gente.. Olha a gente aqui, olha a gente que faz isso aqui, que elas falam disso aqui. O que parece isso que a gente pode falar aqui, Isso é uma coisaOS. A gente precisa, a gente pode fazer um novo metal, Sim, já foi de boa. Então estamos compreendendo as suas situações. A mesma coisa. Nós somos de novo, ela é uma alienação, ela é uma ajuda de John, ela é uma gêmeas de pai, ela é uma fã. Quando você é desenvolver assim, você consegue se confundir. Você nunca vai ter sucesso com esse tipo de uma vida. Nós sabemos como fazer isso. Assim, o pessoal do que não se sente, porque tem pessoas que se sentem uma casa de um grupo e não se sentem uma pessoa que não se sentem. Por isso, elas se sentem um grupo, porque alguns deles podem dormir 5, 10 meses a dia. Então, eles não se sentem com um grupo de partners. Então, se sentem com um grupo de partners nunca faz o que você está. O que é isso? 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 O de um momento que você percebeu o que você está fazendo é para você é para você oferecer esses sacrifícios e pedir em sua parte depois depois de pedir em sua parte é isso mesmo em la Corte mesmo quando você está contando uma attorney há uma vez que você será perguntado para entrar no dom sim você será perguntado para entrar no dom para que o advogado ou o advogado ou o advogado ou o advogado perguntar você perguntar e a reação para essas perguntas determina o que o advogado colocado se convivir o advogado com sua própria resposta e sua reação que significa que você está muito parado você está parado de todos os misqueros você está parado e permissão que se o advogado de que a procurada você está parado por isso você está parado por isso a vida de Deus. Eu sou convidado que realmente você está repentinando, acredito em mim, ele ou ela pode decidir dar você talvez um ano, ou talvez um ano, ou talvez um ano, ou talvez um ano. Isso é o que está acontecendo no Espiritualidade. Então eu quero você entender o que está acontecendo. Então, se você é um priest ou um Espiritualidade interessado por você, dos Espirituales para você, os outros elementos sem teków, é em a qual você comporteu. Porque você comporta a seja, da maneira que você derramança ontem ou até, divida sendo o meu efeito de você estiver ou não. So sometimes stop blaming their spiritualism, sometimes their spiritualism has actually done a good job, but you, if you actually deserve the blessing you are asking for, you really deserve the blessing you are asking for, or you are asking too much, for too much. Maybe you deserve keke la pelle, while you are buying a Mercedes, or you are buying a Lamborghini, you understand? So what I am saying in essence is this, when after the affair, you do not have money to do your spiritual work, turn your inner life a new leaf to show mercy, to know where you got it all wrong. Are you at peace with this, the land of your birth, actually? If somebody is not going to jump around, if somebody is not going to come into the community, that's not going to act. If somebody is not going to sleep around with your bloodlettes, or you are going there sleeping after married people, you are a guy, a young guy, you are going after married a woman, don't you know that they are confronting your problem? You don't want me to tell you. Do you know that there is a woman, married woman, that wants to cross them in Kere Pomeru? You know why? Yes. Yes. Because . Because . And if restoration or reparation was not done, you will never be healed. Yes. Mgada se chama, Righteousness exalt a evasion and sin is a repression. Ajo o mome, Ajo o mome de bonimba. Manaj o mome de bonimba. So, o opua kane, o mone a bo, o ton rom. Turn a new leaf, so that your life will be torn around. So that you will activate the positive vibrations towards you for good. Se inscreva no canal e compartilhe seu canal. live by eight o'clock yes i will be online tomorrow by eight o'clock because um i have another program i will be tomorrow yeah so i will finish the program i will start the program by eight o'clock once i'm done with the program i will help you thank you Indonesia this video friends of the temple our partners and our fans all over the globe and to all the audience who will come across this message may they receive help especially those broke people that have suffered so much hardship and now they have consulted or they have received message but they don't have money to follow those things the question of them may they receive help may they be favored may blessings of the most high the creator of the whole universe when you caniness in a guy the abundance but their lives let them be favored now and forever more socially be